Olá, me chamo Lindalva. Conquistei o meu objetivo com muita luta, com muita fé em Deus. Sou mãe, sou avó, sou esposa, sou dona de casa. Quero agradecer a minha amiga Rosa da Jurema pelo convite, que também é mulher, dona de casa, guerreira, feliz Dia Internacional das Mulheres. Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Prefeitura do Bom Jardim é de todos nós.